Um iê, 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 romântico Um antigo contato sem esse mental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco novo Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco novo A canção de cedo tudo a ela Que ainda estou sozinho Apaixonado Para lançar no espaço sideral A canção de cedo tudo a ela Que brilha na noite No céu de uma cidade A canção de cedo tudo a ela Eu vou fazer uma canção de cedo tudo a ela Uma canção de cedo tudo a ela Brasileira Eu vou fazer um iê, 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 romântico Um antigo contato sem cedo tudo a ela Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco novo Para gravar um disco novo Eu vou fazer uma canção de cedo Uma canção de cedo tudo a ela Canção de cedo tudo a ela Mência basement Bom, 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 bom. Bom, 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 bom.